Esse pacote de obras que foi lançado na gestão do reitor, ela prevê, em específico, a conclusão de várias obras que estavam paralisadas há algum tempo. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, o grande feito do nosso reitor, nessa nota de gestão agora, é relativo à recuperação e à conclusão de todas essas obras que estavam inacabadas. Então, é um pacote de 26 obras, que nós vamos, metade agora, ser inauguradas em agosto, e a previsão é que a gente consiga concretizar, que o nosso cronograma vai ser atendido e que as obras vão ser entregues para a comunidade, para a comunidade acadêmica como um todo, para que possa desfrutar e aproveitar de toda a universidade como um todo.